Amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eurotrack Simulator 2. Hoje trago-vos um Mercedes, um caminhão de default do jogo, mas com a mod de head-on. Ou seja, temos imensa configuração para fazer neste caminhão, o que o caminhão fica completamente diferente se não tivéssemos esta mod. Cheio de luzinhas, lá está. Luzinhas aqui, as laser e temos as Ela, do pack Ela. Esta parte aqui da grelha é iluminada e o cimo também é iluminada à noite. Temos ali mais umas luzinhas da Ela e da laser, peço desculpa. Ali os bonequinhos da Michelin, que já é pontacente. Temos ali esta luz grande de LEDs. Também, mais. Temos aqui umas luzinhas de lado. Jantes do Rato Development, aqui neste Mercedão. A pintura do Natal da SS, de um dos DLCs da SS. Escapo de ouro aqui atrás. Os bonequinhos da Michelin também. E aqui o nome do canal, Rubas Gaming Channel, que à noite fica iluminado. Que é bastante engraçado. E acho que também temos aqui na parte da frente, acho eu. Temos, pois, está ali. Rubas Gaming. Agora, passando lá para dentro, foi? Temos este interior luxuoso. Também faz parte da moda head-on aqui deste Mercedes. Temos ali aquela cortinhazinha do Natal. Com as luzinhas. Temos a meia com os presentes. Os pais natais. Ainda temos ali umas velas. Está impecável. Lá atrás, LED TV. O cobertor e almofadazinha. Está impecável. Isto à noite também é muito engraçado. Neste caso, não temos modo de motor. Eu andei à procura, mas não encontrei nada de jeito. Os e-mods não têm modo de motor para este Mercedes. Temos aqui, esqueci-me de vos dizer, as câmarazinhas. Não temos retrovisores, mas temos as câmaras. O que faz com que lá dentro tenhamos estes dois ecrãzinhos. Bacaníssimos. Mas, amiguinhos, queria-vos mostrar isto à noite. Bora lá. Ora, amiguinhos, sejam muito bem-vindos de volta. Ora, estamos à noite. Lá estão as luzinhas ali do cortinado. O pai de Natal. O outro pai de Natal iluminado. As velas, a árvore de Natal. Pá, isto está muito fixe. Ora, vamos lá ligar aqui o bicharouco. Pronto. Tem 625 cavalos, se não me engano, este caminhão. Pronto, o barulho é que... É o que é, não é? Agora, vamos lá ligar aqui as lights cá fora. Epá, vejam bem isto, mano. Espetacular. Ah, isto não tem os nelezinhos por baixo? Que maravilha. Até aqui em cima tem. De lado e tudo. Espetacular. O que é que eu vos tinha dito? Aí está aquela parte da grelha, iluminada à noite. Está empacável. Estranhamente, se calhar enganei-me, ali configurar as luzes, porque elas não estão acesas. Coisa mais estranha. Bem, amiguinhos, vamos fazer uma cargazinha aí do DLC, DLC não, da DSS do Natal. Vamos fazer uma cargazinha bacana, mas antes temos que pôr aí a nossa cenar-se a rodar. Vá lá! Ora, amiguinhos, estamos mesmo aqui a chegar ao nosso ponto de carga. Esqueci-me de dizer que ainda temos a moda de riscos do vidro. Muito fixe. Eu acho que esta está no I, com um grande arrisquezão à frente. Epá! Olha ali o nosso trailerzinho bacana. A única coisa que eu não consegui foi a fazer o pandanzinho da pintura do caminhão com o trailer. A única coisa que eu não consegui foi a fazer o pandanzinho da pintura do caminhão com o trailer. Ok, vamos ver então aqui, o que é que nós temos, foi? Ora, aí está o trailerzinho da DSS dos GIFs. As mãezinhas, está giro, está giro. Pena não fazer para andar com o nosso caminhão, mas... Bem, aldinha, vamos embora. Vamos lá fazer uma carga. Nós estamos aqui em França. Vamos sair de Marsélia para Saint-Albain-de-Dieu... Dois... 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 Ora, vamos fazer uma viagenzinha de 262 quilómetros e 23 toneladas de presentes. Vamos embora. Ora, não deverá ser nada de especial para este charoco que tem 625 cavalos. A brisina é engraçada. Por acaso, é sim senhora. A brisina é engraçada. 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 mesmo a chegar, faltam apenas 15 km, vamos apreciar aqui as luzinhas do caminhão, ali em baixo no guarda-lamas, o nome do canal, cheio de luzinhas, em cima, em baixo, de lado, que maravilha este caminhãozinho, está a mesmo topo, olhá vamos mais devagar não? Ora aqui chegámos ao nosso destino de descarga, ora temos que pôr ali, isto não vai ser nada fácil assim e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço dos minhas e um obrigado. Um abraço. 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 Um abraço.